É com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento Fiquei tenso, fui malandro, derramei aquele choro Descarado, soluçado, mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento Sem perder tempo Eu não vou deixar a DP me pegar Gostei de você, respeitei, mas sei lá Mas dá uma cena dessa pra gente perder todo o respeito Não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho a intenção de te reconquistar Mas eu tenho uma surpresa pra te dar Hoje eu tô na pista E qualquer proposta indecente me conquista E não vai ser com uma mina desconhecida Vai ser sacanagem Valorar a imagem que os outros têm de mim E na hora Se chegar alguma amiga sua eu pego Se for inimiga eu também não nego Vai sentir na pele como é ruim Vai saber bem assim que eu aceitei o fim É com a mesma moeda que se paga E fui só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento Fiquei tenso Fui malandro, derramei aquele choro Descarado, solucado, mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento Sem perder tempo Eu não vou deixar a DP me pegar Gostei de você, respeitei, mas sei lá Basta uma cena dessa pra gente perder todo o respeito Não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho a intenção de te reconquistar Mas eu tenho uma surpresa pra te dar Hoje eu fui na pista E qualquer proposta indecente me conquista E não vai ser com uma mina desconhecida Vai ser sacanagem Vai mudar a imagem que os outros têm de mim E na hora Se chegar alguma amiga sua eu pego Se for inimiga eu também não nego Vai sentir na pele como é ruim Vai saber bem assim que eu aceitei o fim Lê, 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 lê A CIDADE NO BRASIL